Música E vendo as imagens agora que chegam até você da Praça Zampeiro, vemos muitos jovens, adolescentes, jovens estudantes que se fazem presente. Isso é bonito, quer dizer, o entusiasmo do Papa Francisco, a alegria do Papa Francisco. Nós tivemos a alegria do Evangelho, eu creio que está realmente chegando e penetrando na vida dessas pessoas, desses jovens, desses adolescentes, porque vemos cada vez mais os adolescentes e os jovens na Praça São Pedro, mas não só na Praça São Pedro, dentro da realidade das nossas paróquias. É como ele diz, se nós temos Jesus Cristo como Salvador, como nosso amigo, se nós queremos Jesus Cristo, temos de ser alegres, porque nós temos a vida, a vida é a nossa aliada, a gente pode ter situações difíceis, situações dolorosas, mas a vida, ela tem a palavra final. Portanto, o cristão, especialmente o cristão jovem, deve ser alegre, feliz, não é eufórico, mas deve ser aquele que, ele sabe porque ele é alegre, Jesus é a alegria dele, por isso ele é feliz. Mesmo em situação difícil, ele é feliz. Bom, o Papa ontem disse, por favor, não olhar a vida da janela, o Papa vai sair na janela, mas não para olhar, mas para comunicar alguma coisa de novo. Estamos aguardando esses minutos, então, questão de segundos, a chegada do Santo Padre. E inscrições também dos jovens, que se sentem, viva o Papa, não? A aclamatore, que eles estão aclamando a alegria de poder estar aqui, junto com o Santo Padre. Imagens que chegam até você, é um mosaico de cores, recordamos, estamos vivendo o outono, o inverno, começa dia 21 de dezembro, mas é uma temperatura agradabilíssima. Mães com suas crianças, né, que trazem, realmente, é muito sentido essa presença na Praça São Pedro aos domingos, ao meio-dia, horário italiano, para o encontro com o Santo Padre e rezar com ele. A oração Mariana do Ângelos. Mesmo com esse tempo nublado, mesmo com alguma garoa, o povo vem, o povo quer ouvir o Santo Padre, exatamente porque o povo sabe que o Santo Padre fala, repete o que Jesus disse. Abra essas cortinas, né? E o Santo Padre, então, neste momento, achou uma janela dos aposentos, dos pontifícios, onde nós temos o escritório de trabalho do Santo Padre. Podemos ver, literalmente, são muitos os fiéis e peregrinos presentes. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. E, naturalmente, a resposta, bom dia. Inizamos hoje, prima domenica da vento, um novo ano litúrgico. Inizamos hoje, primeiro domingo, um novo ano litúrgico. Isso é, um novo caminho do povo de Deus, com Jesus Cristo, nosso pastor. Nos vinha na história em direção ao cumprimento do Reino de Deus. Portanto, este dia tem um encanto especial. Nos faz provar um sentimento profundo do sentido da história. Descobrimos a beleza de estarmos todos a caminho. A Igreja com a sua vocação e missão. Toda a humanidade está a caminho. Os povos, as civilizações, as culturas, todos a caminho, através das trilhas do tempo. Mas, a caminho para onde? Há uma meta comum. E qual é essa meta? O Senhor nos responde através do profeta Isaías. E diz assim. No final dos tempos, o monte da casa do Senhor estará firmemente plantado no mais alto dos montes. E será mais alto que as colinas. E todas as nações correrão para ele. Verão muitos povos, dizendo. Vinho, vamos subir a montanha do Senhor. Vamos ao templo do Deus de Jacó. Para que ele nos mostre seus caminhos. E possamos caminhar em suas veredas. Isso é o que diz Isaías. Sobre a meta para onde vamos. É uma peregrinação universal em direção a uma meta comum. Que no Antigo Testamento é Jerusalém. Onde surge o tempo do Senhor. Pois a partir dali, de Jerusalém, veio a revelação da face de Deus e da sua lei. A revelação encontrou em Jesus a sua realização. É o templo do Senhor Jesus Cristo. E o templo do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo se tornou o templo. A revelação de todo o povo de Deus. E para a sua luz, também os outros povos podem caminhar em direção ao reino da justiça e da paz. Diz ainda o profeta. De suas espadas, eles fabricarão enxadas. E de suas lanças, farão foices. Nenhuma nação pegará em armas contra a outra. E ninguém mais vai se treinar para a guerra. Permitam-me repetir o que diz o profeta. Ouçam bem. De suas espadas, eles fabricarão enxadas. De suas lanças, farão foices. Nenhuma nação pegará em armas contra a outra. E ninguém mais vai se treinar para a guerra. Mas quando vai ocorrer isso? Que belo dia será? Aquele dia. Em que as armas. Serão destruídas. Para serem transformadas em instrumentos de trabalho. Que belo dia será esse? E isso é possível. Vamos apostar nisso. Vamos apostar na esperança. De uma paz. Que será possível. Esse caminho nunca termina. Como na vida de cada um de nós. Há sempre uma necessidade de partilhar. De levantar. De recuperar o sentido da meta. De sua existência. Assim para a grande família humana. É necessário renovar sempre. O horizonte comum para o qual estamos a caminho. O horizonte da esperança. O horizonte da esperança. Esse horizonte. Para fazer um bom caminho. O tempo do advento. O tempo do advento. O tempo do advento. O tempo do advento. Que hoje novamente iniciamos. Vamos sentir e pensar nessa beleza. Vamos sentir e pensar nessa beleza. Se tornou-se aLA. Que é possível. O tempo do advento. E se tornou-se homem. Se fez história. e de vigilância operosa. Angelus Domini nunsiavit Maria. Ave Maria, graça plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus e benedictus frutus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mata Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece Ancilla, Domine. Fia mii secundum verbum Tu. Ave Maria, graça plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus e benedictus frutus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mata Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. E habitabit in nomis. Ave Maria, graça plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus e benedictus frutus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mata Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis santa Dei Genitri. Ut igni e fiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua in quesumus Domine mentibus nostri sin funde. Ut chiangere annunziante Christi fili Tui, incarnazionem cognovimum, per passione meios e crucem, arresurrezioni gloria imperducamur, per eundem Christum, Dominum notum. Amen. Glória a Patria et Filho de Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunca et sempre, et in sécula séculorum. Amen. Glória a Patria et Filho de Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunca et sempre, et in sécula séculorum. Amen. Glória a Patria et Filho de Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunca et sempre, et in sécula séculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem eterna andona eis Domine, que tuus perpetua e teis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum, ex ornum petus crei in séculum, adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cerum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. E também nós recebemos a benção apostólica de Papa Francisco nesse primeiro domingo do tempo de advento. Continuamos ainda com as palavras do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, hoje recorre la Jornata Mundiale comemoramos o Dia Mundial pela Lufra quanto a HIV AIDS. Expressemos nossa solidariedade às pessoas que estão afetadas, especialmente às crianças. Uma proximidade que é muito concreta pelo empenho silencioso de tantos missionários de tantos missionários e agentes. Preguiamos por todos, recebemos por todos, também pelos médicos e pelos pesquisadores. Cada doente, sem exclusão, possa acadere o cuidado do qual necessita. Saluto com carinho todos os peregrinos presentes, as famílias, as paróquias, as associações. Especialmente, Saúdo que vieram de Madrid, o Coro Florilégio da Bélgica, o Grupo Famílias Unidas de Solofra e a Associação Artística Operária de Roma. Saluto os fedeli de Bari, São Tepi de Mare, Polenza Igor Muneu Evano. A todos, desejo um bom início de Advento, bom pranço, bom almoço e até logo. É uma rivedência, então, naturalmente, nesse início do tempo de Advento. Santo Padre que saúda os milhares de fiéis e peregrinos presentes nesta manhã na Praça São Pedro. Mandeiras também argentinas se fazem presente. Claro. Assim terminamos o nosso especial deste domingo, enquanto tocam os filhos da Basílica. Domingo, para o Natal definitivo do nosso encontro com o Senhor. Um bom domingo a todos vocês, bom domingo, pede licença. Bom domingo, Silvanei, bom domingo a todos que nos acompanharam. A todos vocês que estiveram conosco, mais uma vez, Luangelo com o Papa Francisco. Um bom domingo e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De segunda a sexta, às sete horas da manhã, participe da Santa Missa no Santuário do Pai das Misericórdias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus e instantemente o pedimos. Nossa casa é uma casa de irmãs. Onde a lei é o amor e o Pai é Deus.